O que trouxe o ministro e as demais autoridades até Cuiabá para discutir a respeito da rancenese? Primeiro, porque o Brasil continua sendo o segundo no mundo em casos de rancenese, só perdemos para a Índia. E dentro do Brasil, o Mato Grosso é o estado que tem maior número de doentes, a prevalência é elevada. E dentro do Mato Grosso, nós temos 14, 15 municípios que estão hiperendêmicos, tem casos bem acima do previsto. E Júnior é um deles. Veja bem, na fala do ministro, ele falou em eliminação da rancenese e o ministério vai dar um apoio, mandar recurso. E é um plano assim para quatro anos, de 2016 até 2019, para a eliminação dessa rancenese. Ele fala em eliminação, eu vejo até em vários livros de eliminação. Eliminação é eliminar totalmente. Uma doença milenar, bem antes de Cristo já tinha rancenese. Nós podemos controlar. Controlar em que nível? O nível que a Organização Mundial de Saúde preconiza, de 1 para 10 mil habitantes. Veja bem, Juína tem 40 mil habitantes, 39 mil, 40 mil. Nós devíamos ter quatro casos em rancenese. No ano passado, nós tivemos uma prevalência de quase 49 casos para 10 mil habitantes. Então, nós estamos hiperendêmicos, não é nem uma epidemia, não é uma coisa bem séria. Então, veja bem, eu como já trabalho na rancenese aqui pelo município, voltei assim meio frustrado. Porque é o seguinte, é nessa atual gestão que estou trabalhando com a rancenese, nós começamos com o índice de 171 casos em 2013, fomos para 178 em 2014, e agora até setembro, agora nós estamos com 50 casos. Veja bem, por que que 2014 aumentou se nós começamos a trabalhar? Porque começamos a diagnosticar mais, descobrir mais casos. Exemplo, está aqui a repercussão agora. Nós estamos com quase só 50 casos, só 50 casos. E ainda está elevado, até agora, em todo o município. Significa que a doença está diminuindo no município? Não tem dúvida está diminuindo, não é o mesmo índice. Mas só que ainda existem muitos e muitos casos da doença em várias famílias não diagnosticadas. Mas por que que não está sendo diagnosticado esses casos? Primeiro é o seguinte, está faltando divulgação. Eu faço parênteses e agradeço aí a TV Nazaré pela entrevista. Já fui entrevistar no TV Record. Porque é o seguinte, nós temos que divulgar que doença é essa. Fazer uma educação e saúde. Que doença é essa? Como se pega? Como se trata? O que é que ela pode causar? Não só estiga uma social, preconceituoso, rejeição, mas afeta a parte econômica. Então, uma série de consequências, deixa deformidades, a pessoa fica aleijada. Ela dificilmente mata, deixa a pessoa aleijada. E como nós estamos pegando casos aí, de pessoas com 20 e poucos anos, 30 anos, pessoas assim, idade produtiva, né? Já com dificuldade de trabalhar com as mãos, né? Seja cozinheiro, seja pedreiro, né? Então, motorista, nós temos vários casos de motorista, principalmente de caminhão, dentro com essa doença. Então, ele vai perder aquela agilidade, né? Com as mãos e com os pés também. Então, pés e mãos e olhos são os órgãos mais afetados pela doença. Outro agravante. Nós estamos tendo os casos mais graves da doença. Se estamos tendo os casos mais graves, que se chamam multibracilar, significa que tem bastante casos, se a gente fala, menos grave, que é os pós-bacilar, que nós chamamos. Outro agravante. Nós temos bastante casos em crianças com menos de 15 anos. Então, temos bastante pontos negativos a respeito da rancidia do nosso município.